Vinha na frente, 4 e 5, a luta é pela segunda, avançando cá por fora, Lex Aquilha e lá por dentro, Dali Safira do Ditota em quarto, cruzam a faixa final, a Greza. Dali Safira, Lex Aquilha, do Ditota, Poderosa Tepe, Minha Sofia e Beliatero. O resultado do primeiro par é o que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea. Arunçamos a vitória para 1, a Greza.